Tudo vai depender não da área que vai ser implantada, não só da tecnologia mais baixa, mas principalmente das chuvas que vão acontecer nos meses de abril e maio. Quem define a produção de milho no Brasil são as chuvas que aconteceram em abril e maio. Então, como nós estamos passando de um evento de El Ninho por um Laninha, como estão acontecendo essas arcas, mesmo nós estando agora, no momento de El Ninho, que estão acontecendo as chuvas, como a gente viu ali antes, será, esse é o ponto de interrogação, será que nós vamos ter chuvas nos meses de abril e maio nessas regiões? Esse é o grande ponto de interrogação.